Oi meninas, estamos aqui com uma nova pre-live, vou me apresentar, sou a Amém Garcia, do ateliê Amém Bonecas, estamos no Rio de Janeiro, Brasil. Esta pre-live a gente vai aprender primeiro a como cortar e costurar as diferentes variações desta bonequinha. Esta é uma bonequinha pequena, de uns 25 centímetros de altura, magrinha, muito fácil de fazer, e eu vou ensinar a fazer vocês várias variantes delas com o mesmo projeto. Então, eu não tenho aqui todas, aqui eu tenho só um modelo romântico e uma mais country, mas a gente vai aprender a fazer com tecido para fada, com uma bruxinha, de natal, para você fazer várias coisas, tá bom? Então, vamos começar a marcação das roupinhas e do corpinho para vocês verem os detalhes, ok? Bom, meninas, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar o corpinho. Então, com tecido duplo, eu estou usando algodão crudo de pele, vocês vêm com a fantasminha e marcam. Tá? Vocês estão vendo aqui que ficou marcadinho? Aqui, nós vamos costurar tudo e depois vamos fazer o canto de caixa de leite, tá? Entrando mais ou menos um centímetro de cada lado. Depois, aqui também, na algodão cru, vamos marcar as nossas perninhas. Vamos a marcar duas, porque são duas pernas, não é? Então, por isso que o molde diz quatro. Eu, como sempre ensino, para aproveitamento do tecido, faço encaixar as pernas para gastar menos. Aí. E a cabecinha dela, a gente não vai marcar assim. Ou seja, aqui vocês têm a largura do tecido e aqui o comprimento, não é? A cabecinha dele é atravessado. Eu vou aproveitar aqui, que tem um lugarzinho. E eu vou marcar. É deitada a cabeça, tá? Tá vendo? Tudo isso vai ir na máquina. A gente que vai fazer vai costurar isso tudo. Vamos marcar os cantinhos. Aqui vamos costurar tudo e vamos deixar aberto aqui e aqui. E a cabecinha também. Vamos marcar tudo e vamos deixar aberto aqui. Tá bom? Então, agora vamos para como se montam os bracinhos dela. Para marcar os bracinhos, você vai encontrar no projeto duas medidas. Um que é a medida da manga e outro que é a cor que a gente escolheu. Liso, floreado, depende do que você vai fazer. E o algodão cru. Por quê? Porque a gente tem duas medidas diferentes. O que a gente vai fazer? Vai colocar e vai... Estão vendo a costura que tem aqui? Eu já costurei para poder mostrar para vocês. Está costurado e está emendado. Tá? Então, a gente o que faz é... Faz coincidir a emenda dos dois lados. Se vocês quiserem, para se ajudarem, podem botar um alfinete. Para que fiquem igualzinhas. Aí. Aqui e aqui. Tá? Aí vai ficar igual. E eu venho com o meu molde. Que já tem uma marcação feita aqui. E essa marcação vai ser apoiada em cima da costura. E vejam bem, esta sobrinha tem que ir para cima, tem que ir para o lado da manga, do tecido colorido, não do algodão cru. Então, vocês apoiam e marcam. Por que isso? Porque quando vocês vão desvirar isto, a mãozinha vai ficar... Ui, desculpa. De este jeito. Estão vendo? Vai ficar assim. Eu fiz uma coisa aqui. Vou marcar a outra. Já está marcadinho. Depois fazemos... E eu esqueci de indicar uma coisa para fazer e agora vou mostrar. Estão vendo? Uma coisa que facilita muito, para não fazer depois, é... Vocês vêm aqui com a planta aberta e colocam a rendinha que vocês querem usar. Eu vou mostrar de todas as mangas que a gente vai fazer, todas as variações. Estão vendo? Aqui eu usei uma rendinha de algodão, que é a número 1 de algodão nossa. Que vai ser a mesma que vai estar na beirada do vestiginho dela, que neste caso vai ser uma romântica. Tá? Então, quando vocês costuram isto, isto está aí costurado, vocês vêm, vão dobrar, não é? Aqui. Espera aí. Vamos supor que está aqui. Vamos fazer assim, na face. Aí. Vocês dobram. Quando vocês costurem e desvirem, essa tirinha já vai estar embutida na manga. Ou seja, vai fazer este efeito. Está vendo? Está vendo? Está vendo? No caso de que vocês se esqueçam, vocês podem colar em volta da manguinha dele. Coisa muito importante. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei os dois bracinhos para o mesmo sentido, não é? Ok. Quando vocês forem cortar, porque eles são abertos aqui, vocês não podem colocar os dois braços deste jeito. Um dos braços tem que estar virado para aqui. Tem que estar encontrado, tá? Prestem atenção, isto está indicado muito bem no molde. Eu vou mostrar as outras variações de bracinho que a gente vai fazer. Por exemplo, bem, aqui, olha, aqui está o molde. Quando vocês cortem os braços, para abrir o braço, você tem que colocar os dois bracinhos assim, tá? Nada de colocar assim. Tem que estar encontrado, ok? Então, para o vestidinho que vai ser romântico, eu decidi que vou colocar esta tirinha de algodão número 1, não é? Ok. Depois temos outro que vai ser o country, que ela vai com outra rendinha. Espera aí que eu vou cortar aqui para que fique bonito. Aqui, 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 assim. Ela vai ir com esta renda, que vocês podem colocar para cima ou para baixo. Eu gosto muito assim, desculpa, para cima, em vez de para baixo. Eu gosto muito assim. Mas tem pessoas que colocam um pouquinho em cima dessa emenda aqui, para que fique mais charmoso. Aí é com vocês. Eu esta vou colocar deste jeito na hora de costurar, ok? Depois dessa, vamos ter uma que vai ser uma fada. Essa fada, como vai ser com glitter e com tule, eu fiz as mangas de cetim. Aqui, vocês podem deixar deste jeito ou podem colocar também em uma passamanaria cor de rosa ou uma cianinha prata. Vamos ter também a bruxinha. Estão vendo? Que eu escolhi este tecido, que é muito bonito. E aqui vamos colocar uma fita de... Não, uma renda de nylon preta, que também é a nossa renda de nylon número 1. Mas que é muito suave. Não é essa renda de nylon dura, tá? Ela é bem molinha. Estão vendo? E por último, temos o de natal, que eu escolhi este xadrez. E aqui eu fiz uma coisa diferente. Como esta renda era mais importante, eu já coloquei, quando emendei, estão vendo? Eu coloquei tecido, renda e algodão cru. Na hora de desvirar, ela já está presa. Agora vai ser o momento em que eu vou decidir. Ah, eu vou puxar para cima ou vou puxar para baixo. Neste caso, eu vou deixar a puxada para cima. Vocês dobram. Estão vendo? Venho aqui. Eu vou marcar meu bracinho. Se vocês quiserem, vocês já podem marcar também eles encontrados, para não errar. Vocês marcam aqui, dêem um vinquinho e apoiem, para que fiquem igualzinhas essas mãozinhas. Então, quando vocês desvirarem isto, a renda já vai estar no pulso dela e, neste caso, para cima. Tá? A gente vai abrir aqui. E eles já estão posicionados. Vem? Quando eu cortar, isto vai ficar para cima. Ok. Estas são os bracinhos. Eu vou mostrar, só para vocês verem como vão ser os vestidos. A da bruxa vai ser preta com a rendinha aqui embaixo. Ela não vai ter mais nada, tá? O vestidinho dela. Eu estou preparando tudo para ir para a máquina. Para a de tule, tudo isto com o mesmo tamanho de vestido que está no projeto, meninas, tá? Eu coloquei, cortei, fiz uma planta. No caso do tule, eu sempre corto um pouco mais comprido. Porque como é difícil que tudo fique igualzinho, eu prefiro cortar um pouquinho mais comprido para depois aparar. Ela tem duas camadas de tule de glitter, cor de rosa e quatro camadas de tule comum. Se vocês não quiserem usar tule comum, vocês também, embaixo da de glitter, poderiam colocar cetim, tá? E fazer desse jeito. Estão vendo? Pode ser feito desse jeito para que não apareça, transparência menos. No caso que vocês, que a gente escolha fazer uma anágua de cetim, aqui sim, vocês vão ter que fazer uma pequena vainha na beirada de embaixo, tá? Então, aqui, lembrando, temos seis camadas de tule ou duas camadas de tule de glitter com uma camada de cetim cor de rosa ou da cor que vocês escolhem. Aqui está a planta que vai ser romântico, que vai ir com esta fichinha aqui. Depois, na máquina, se eu quiser, coloco outra mais em cima. Vamos ver na hora de costurar. E temos a country, que é na country que eu fiz. Eu peguei e tomei o tamanho do comprimento da saia, que se não me engano é 13 centímetros. Eu fiz esse de 10 e fiz uma tirinha dupla para completar os 13 centímetros. Em meio dessas aí, vai ir esta aqui, esta aqui e eu vou fechar, tá? Então, vocês estão vendo que está tudo nos conformes com as manguinhas. Ou seja, esta tem a manguinha de todo importado e country. E aqui temos a manguinha que também vai ir com sua respectiva cianinha, tá? Cada um é assim. E temos, por último, a de natal, que a de natal eu fiz outra coisa. Então, natal, eu decidi que vou colocar esta renginha de tule aqui embaixo. Esta passamanaria branca e dourada, que vocês vão encontrar também no nosso site, aqui. E para dar um toque verde, uma cianinha verde comum, aqui. Eu tentei buscar tecidos e coisas que vocês podem achar em suas cidades. Se você não tem isto, não quer comprar, você pode tirar isto, repetir a cianinha aqui duas, ou uma verde e uma vermelha, ou uma branca e uma vermelha. E aqui colocar uma douradinha na beirada, em vez de coisinha de tule. Isso vai, porque eu pensava colocar aqui, nessa planta, um tecido de natal, mas às vezes é difícil achar tecido de natal. Se você tem um tecido de natal em sua cidade, ou você tem um restinho e quer, você, então, se é muito decorado, não precisa colocar tanta cianinha e coloca só uma cianinha dourada, ou vermelha, ou prata, ou verde na beirada. Então, vocês estão vendo, não é? Então, este aqui é de natal, tem sua manguinha, que é aqui. Vamos ir separando para ir vendo. Temos tudo que é de cetim, que vamos ver também, se colocamos aqui uma de prata, ou deixamos assim. Temos a de bruxinha, que também já está com, que vai com isto preto e isto embaixo. Temos a que eu mostrei, que é a country. E temos esta que eu errei, em esta daqui que eu mostrei para vocês, a planta. Porque esta vai ir com esta, esta aqui, com esta de algodão, tá? E aqui temos também a planta dela, estão vendo? Que eu falei que esta ia com esta aqui. Não, esta vai ir com esta porque é romântica. E aqui está para fazer o vestido que vai ir aqui embaixo. O vestido é muito simples, vai aqui embaixo, a gente vai fechar a lateral e depois a gente trabalha, tá? Tudo estes vestidinhos, manga e corpinho vai na máquina. Agora vamos às particularidades de cada uma. Nós temos o molde do chapéu da bruxa, não é? Que é um cone e o redondo. Para a bruxa, a gente vai colocar... E aqui, bom, eu não trouxe um X, mas aqui vocês vão marcar o cone, não é? E recortar, deixando uma margem que vai ficar assim. Que este é igualzinho que eu já cortei, que vai ser o de Natal, tá vendo? Aí. Estes cones são simples, é só dobrar e fechar a lateral. Este seria o de Natal, tá? O de bruxinha tem o cone e tem o círculo da aba. Então, vocês vão marcar aqui, lamentavelmente esqueci de trazer um X. Vocês vão marcar em redondo e vão marcar este circulinho. Porque depois, aqui aberto, vai ir nosso conezinho. Isso vocês vão ver também na máquina. Isso é o chapéu de bruxa e de Natal. E depois vocês têm o chapeuzinho clássico, que é este chapeuzinho, não é? Vou mostrar de perto aí. Que é simples. Vocês vão colocar manta, um tecido para cima e outro tecido que vai ser, estão vendo? O tecido que vem, está aqui. Agora, se vocês querem, podem fazer os dois do mesmo, tá? Essas combinações que vocês querem usar, ok? Aí vocês têm o sandwich este. Vocês vêm com o molde. Vamos marcar. Aí. Bem marcado. Aqui vocês não vão cortar nada. Por quê? Porque primeiro, a gente vai... Espera aí que eu vou reforçar aqui. Eu faço uma coisa que está errada, que vocês não têm que fazer, tá, gente? Fixem as coisas, tá? Eu não sou de fixar as coisas. Em muitos anos de prática, eu poderia cortar este chapéu sem marcar, tá? Como vamos fazer com isso? A gente vai costurar primeiro aqui em cima. Vamos recortar tudo, desvirar essa aba e depois vamos colocar na tira chapéu. Isso vocês vão ver na hora da costura. E a última coisa que nos falta é a calcinha. O molde da calcinha vocês vão encontrar assim. Por quê? Porque este... E aqui diz tecido duplo. O que significa tecido duplo? Dizem tecido duplo e aqui diz causa por dois, não é? O que significa? Que vocês têm que ter... Vou cortar aqui para vocês verem melhor. Aqui. Aí. Vocês têm que ter uma banda, tá? Tecido duplo. E duas vezes. E outra banda. Então, vocês colocam um lado e outro. Vamos fixar. Vamos fazer a coisa certa. Vem aqui. Apoiam neste tecido duplo. E marcam. Aí. Estão vendo? Fixamos aqui dentro. E vamos recortar deixando margem de costura. Lembrem que todos os meus projetos não têm margem de costura. Então, vocês têm que costurar em cima da linha, meninas. Tá? E aqui, o que vamos fazer com esta calcinha? Olha, eu já tenho cortadas todas. Tenho a de cetim. Tenho a de natal. Tenho o country. E tenho a bruxinha. Estão vendo? A gente... O que vai fazer é bem simples. A gente abre a calcinha. Aí. Vamos costurar primeiro as cavas. E uma vez que a gente tem as cavas costuradas, separa. Isto fica assim. Vocês aqui podem colocar uma cianinha. Cada uma vai levar alguma coisa que remete ao vestido dela. E aqui, ou vocês deixam assim para depois chulear. Ou fazem uma vainha pequena para passar um elástico fininho. Tá bom, meninas? Ok. Aqui temos tudo pronto. Vamos para a nossa máquina. Meninas, estamos aqui. Já marcamos tudo. Vamos para a nossa costura. Vamos costurar primeiro o corpo, as perninhas e a cabeça. Lembrando, como vocês veem aí, que a cabeça a gente coloca atravessada. Diminuam o ponto de sua máquina e costurem todas as partezinhas. Tudo feito, vamos cortar o corpo, porque temos que fazer o cantinho de leite. Lembrem sempre que meus projetos são sem margem de costura e que a gente vai costurar em cima do que a gente risca. A gente tem que cortar o corpo dele, porque a gente vai fazer o cantinho de leite, que é para ela ficar sentadinha. E vamos entrar um centímetro. Vocês juntam a base, fazem esse cantinho. E você mede um pé de sapatilha, quase um centímetro, para que fique igual dos dois lados. Vamos do outro lado. Pronto. Agora vamos cortar uma perna. Por que estou mostrando isso? Porque vocês vão cortar e vão encher essa perninha. Eu vou mostrar como encher na live, para que todo mundo veja. Mas vocês vão encher só a metade. Vamos mostrar uma já com a metade. Como calculamos a metade? Vocês sentem que a metade é até o tornocelo, não embaixo do pé. A metade da perna é até o tornocelo. E aí vamos fazer uma costura para marcar o joelhinho dele. Então, corpo costurado. Eu sei que estão faltando os braços, mas os braços dela são diferentes. Agora vamos passar para a roupinha dela, ok? Vamos começar com o vestido da romântica, ok? Já cortamos a nossa planta. A gente vai colocar a renda de tule na beirada. Como a gente faz, vamos colocar a renda e depois vamos rebater. Agora vamos rebater a beirada. E aí Agora vamos fechar, vamos dobrar e vamos fechar por completo a nossa tira. Pronto, vestidinho feito. Porque agora a gente desvira e vamos reservar para a hora de montar que vamos julhar essa beirada. Vamos para os braços. Os braços se lembram que a gente já tem marcado. Costuramos primeiro o pedacinho de algodão cru, que vai fazer as mãos, e o pedacinho do florido, que vai ser a manga. E vamos colocar essa rendinha na beiradinha. Neste caso, vamos colocar para cima. Vamos fixar um pouquinho com um alfinete para que essa manguinha não se nos mexa mais e que fique tudo igualzinho, que coincida exatamente a emenda de um lado e do outro. E vamos costurar. Neste caso, as mangas são totalmente fechadas. Pronto, temos nossas duas mangas feitas. Agora vamos passar para o braço dela. Desculpa, para a calcinha dela. Como fazemos, a gente cortou. Vamos colocar na beirada ou na rendinha de tule, na beirada da boca. Vamos deixar preparar essa parte para depois juntar as cabras. Vocês podem colocar essa rendinha como colocamos a renda do vestido, ou podem colocar deste jeito, que é dobrando a beirada e colocando por cima, para que seja mais fácil para vocês. Agora vamos juntar as cavas nos ganchos dela. A gente abre, junta o outro ganchinho. E aí Vamos aparar para que fique igual. Abrimos e juntamos perna com perna. As calças de todas se fazem do mesmo jeito, tá? Agora na cintura vamos fazer uma pequena bainha para poder passar um elástico ou uma fichinha. Pronto, aí você faz um picote no gancho, na entreperna, para ele não repuxar e vocês vão desvirar e vamos deixar pronta e depois para usar na live. Uma coisa muito importante é o dos braços. A gente já cortou os braços aqui. Eu queria mostrar para vocês como posicionar os braços para cortar. Eles tem que estar assim encontrados, lembram que eu falei antes, eles tem que ir desse jeito, tá? Então vocês vão abrir aí, um, separam o tecido, dando um piquizinho. E, começando do lado da mão, vamos desvirar um para vocês verem como é que fica. Os braços é igual para todos, só com as peculiaridades de cada um. A bruxa tem uma renda preta, a fada tem uma cianinha prata e por aí vai, tá, meninas? É tudo igual. Aí vocês arrumam direitinho e veem como já ficou essa renda fazendo a beiradinha dela. Tem que ter um pouquinho de paciência, é a partezinha mais chatinha. Aí vocês arrumam a beiradinha da renda, olha, olha que linda que ficou. Ele está pronto para a gente enxergar, ok? Agora vamos para o chapéu. O chapéu, como eu mostrei antes, tem três partes. A manta, o forro e o tecido. São três pedacinhos. Vamos costurar o semicírculo de fora, primeiro. Agora vocês vão cortar e vão desvirar. A bonequinha country também tem chapeuzinho, se vocês gostarem, gostam de colocar. Aí é também feito do mesmo jeito. Os únicos que são diferentes são o da bruxa e o de bonequinha de Natal, ok? Agora vamos desvirar. Vocês vão passar uma costura pelo semicírculo de dentro para que ela... Você tem certeza depois que você está juntando os três juntos. E agora vamos colocar a chiriña, que é chiriña chapeu. O que é isso? se sobra um pouquinho vocês aparam e agora fechamos por toda a lateral vocês estão vendo que a parte florida ficou para baixo tá porque quando a gente virar a aba ela vai ficar mostrando essa parte que a gente quer mas também vocês podem fazer o chapéu tudo com o mesmo tecido tá pronto chapeuzinho pronto agora vou mostrar as particularidades das outras tá bom agora vamos ver as particularidades da country lembra que eu fiz uma tira dupla ou seja uma tira que está dobrada ao meio não é é que vamos aplicar nessa beirada da do tecido de nossa de nosso é a planta do vestido tá e agora a gente vai abrir e vamos colocar essa rendinha de algodão que a nossa rendinha número número um de algodão na emenda da tirinha com o com a planta do tecido pronto temos outra outra planta agora vamos fechar pelo comprimento e reservar para a hora hora de montar olha que lindo que ficou isso isso é um xadrez miúdo na cor é uma cor é um vermelho nem o vinho um tijolo com beijo também é tijolo é muito bonito tá aí temos isso agora como vamos fazer os bracinhos de elas as mangas também temos a emenda do algodão cru com o colorido e vamos colocar esta rendinha desta vez vai ser para baixo a rendinha e depois se marca os braços igual que a cordigosa que a romântica e se costura e se desviram do mesmo jeito olha os bracinhos como é que ficaram tá a gente já costurou desvirou com a aberturinha como corresponde encontrada estão prontos para ser cheios agora vamos ver a calcinha a calcinha dela também colhemos esse xadrezinho e só vai levar essa a rendinha de algodão na beirada e se faz do mesmo jeito que a outra vamos mostrar o o chapeuzinho que também é de as três camadas leva a camada de manta de xadrez e de tecido escolhido florido e se monta do mesmo jeito junto com a tirinha a gente vai mostrar tudo feito porque vocês já sabem já viram anteriormente como se faz e colocamos nossa calcinha já fizemos a bainha olha que bonitinha que ficou e olha como que ficou o chapeuzinho com a beiradinha que vai que vai virar na hora de colocar na cabecinha uma delas agora vamos aí para outra agora vamos para nossa fadinha que pode também ser um manchinho que vocês podem fazer do mesmo jeito se vocês usam um lesse um bordado inglês importante é largo não é dos 12 e 13 centímetros aqui temos dois duas saias sempre com o mesmo tamanho que a gente trabalha tá duas saias de tulis de glitter e três saias de tulis comum a gente que vai fazer primeiro vai passar uma uma linha reta uma costura reta na beiradinha um pé de máquina só para que para que esses tulis não se mexam mais e eu possa trabalhar mais tranquila sem que eles estejam estejam se mexendo e depois a gente vai fazer como sempre vamos fechar pelo comprimento porque na hora de colocar na boneca a gente vai chulear toda essa beirada tá agora chegamos no final e fechamos a lateral dela pelo comprimento vocês podem fechar como não podem não fechar no caso deste tulis porque porque ele vai ficar muito francido então vai dar uma um volume e não faz tanta diferença se está fechado ou não essa é a verdade tá e como mostrei antes quando estava marcando existe a possibilidade de botar uma anágua também de cetim talvez se vocês não querem que ele fique muito transparente então pegamos uma mesma planta o mesmo tamanho e e fazemos nossa anágua e cetim que vamos fazer uma mini bainha uma bainha fininha na beirada e vamos fechar depois na lateral feita a bainha fechamos nosso lateral e depois vocês aparam e vamos chulear vamos ver como é que fica na hora da live que é o que a gente gosta mais as mangas dela vocês já viram antes a gente fez com algodão cru e cetim poderia colocar também um forro de tulis e um sobre tulis mas é mais complicado para fazer estas mangas então no meio da emenda vamos colocar a cianinha prata então costura ai depois de marcado se costura do mesmo jeito que todas as outras mangas que a gente viu depois eu vou mostrar como a manga o abraço vamos dizer ficou eu queria mostrar para vocês também o que a gente colocou na base da calcinha neste caso a gente usou uma passamanaria e fizemos a calcinha de cetim se vocês acham difícil trabalhar cetim também pode ser um papelinho cor de rosa então vamos colocar essa passamanaria rosa e vamos depois rebater por cima tá? também vocês poderiam ter colocado cianinha prata só que as vezes é mais ela se mexe muito o cetim então é mais complexo isso é uma perna que estamos fazendo que eu queria mostrar para vocês como aplicar essa passamanaria vamos montar tudo e vou mostrar depois como é que fica aqui estamos, já costuramos os bracinhos, já desviramos eu queria mostrar para vocês como é que fica antes de enxergo olha que bonitinho e aí está a calcinha pronta vamos para uma a mais meninas vamos para fazer nossa bruxinha preferida também aqui, eu sei, eu sei, esse tecido é maravilhoso, espetacular vamos colocar a fichinha podemos colocar essa fichinha assim ou podemos dobrar a beirada fazer uma coisa mais direta olha, vocês dobram a beirada assim vincam ele e colocam essa rendinha por cima porque ela é bem fininha essa é uma renda que é nossa renda de poliamida número 1 qual a diferença entre poliamida e nylon? é que a poliamida é fofa não é essa renda de nylon rígida, dura ela é bem fofinha, tá? e eu sei que esse tecido é maravilhoso lamentavelmente eu não achei nenhum nacional que eu gostasse neste momento e eu sei esse importado que é maravilhoso que eu não tenho mais mas também poderia ser um xadrez em preto e amarelo ou um listrado em preto e laranja com roxo alguma coisa do tipo agora vocês vão fazer o que? vão fechar também a lateral, como sempre e já está nossa planta do vestido feita para trabalhar quinta-feiras lembrem que nossas lives são sempre quinta-feiras, duas da tarde aí está nosso vestidinho agora vou mostrar as mangas as mangas também temos essa mesma renda que desta vez vamos colocar olhando para cima tampando a emenda isso não precisa fazer exatamente em cima da costura sempre é bom fazer um pouquinho embaixo da costura porque senão é muito fácil que a costura se mexa e e acabe se vendo não ficando reto não ficando limpo aí a gente vai costurar as mangas depois vou mostrar como é que fica vou mostrar a calcinha também que vai essa mesma renda na beirada tá vocês vão colocar do mesmo jeito que colocaram na roupinha dela dobrando um pouquinho e colocando por cima e a calcinha se monta igual que todas eu só gosto de mostrar como estamos colocando coisas diferentes em cada uma e o mais importante da bruxa que é o chapéu o chapéu eu fiz em feltro já a gente viu como cortamos vamos fechar o o triângulo não é? pelo comprimento aí vocês cortem vamos desvirar vamos desvirar estiquem bem a pontinha do chapéu depois a gente vai colocar umas coisinhas aí umas araninhas pronto e agora esse redondo a gente tem que encaixar nesse redondo quando a gente faz com feltro eu gosto sempre de deixar o buraquinho do chapéu um pouco menor que a boca desse triângulo porque? porque vocês se vocês cortam muito grande esse buraquinho ele não vai ficar legal e como o feltro estica se falta um pouquinho vocês vão esticando tá? então vocês estão vendo vocês vão colocar o chapéu colocado do lado ou seja do lado de fora não vão por dentro do círculo tá? vão juntando a boca do triângulo com a beirada do buraquinho e se falta um pouquinho e se falta um pouquinho do buraquinho é só puxar um pouquinho agora eu vou mostrar bem de pertinho olha estão vendo? e olha do lado de dentro como é que ficou tá? vem? a gente juntou as duas partes e fica perfeito tá? e assim ficaram nossas manguinhas da bruxinha também com as aberturinhas correspondentes encontradas tá? e a gente vai encher e vamos mostrar tudo na live vamos para a nossa última que é de Natal vamos com a nossa última uma pequenininha mamãe Noel a gente vai colocar essa renda de tulip branco na beirada olha que bonita que ela é vamos colocar e vamos rebater colocada a rendinha rebatemos a beirada colocada a rendinha rebatemos a beirada agora vamos neste caso se lembram que eu peguei esse galão dourado e branco olha que bonito que ele é mais ou menos a um centímetro da beirada a gente vai aplicar ele como aplicamos? costurando de um lado e do outro o que vocês tem que tomar atenção nisto quando colocam que a altura seja igual no final no começo e no final porque vocês vão unir a parte vão fechar as partes então tem que controlar isso tá? se para vocês é difícil assim fazer diretamente bem? vocês podem fazer assim para ver se ficar bem vocês lançam marcam uma linha a um centímetro e aplicam isto por cima dessa linha tá? agora costuramos o outro lado o próximo vai ser a nossa cianinha verde vamos colocar também a um centímetro uma cianinha verde olha que linda composição de natal e a única coisa chatinha disto é que vocês como nós agora tivemos que fazer uma pausa para trocar de linha para ser cor verde e este trabalhinho que eu estou fazendo nesta planta de vestido é por quê? é porque eu decidi usar um tecido que todo mundo vai achar que é um xadrez vermelho e branco é no caso de vocês terem um restinho de um tecido tudo bonitinho de natal vocês podem usar esse e não precisam colocar os galões e tudo com colocar uma cianinha uma renda na beirada já está de bom tamanho agora fechamos ele pela lateral pelo comprimento vamos fechar nosso vestidinho vamos a voltar a trocar a linha e vamos fazer nossas manguinhas olha que linda aqui temos nossas mangas lembra que eu mostrei como colocamos essa renda que ela está solta ela poderia ir para baixo ou para cima eu escolhi que fosse para cima a gente vai fazer coincidir a emenda já temos marcados os bracinhos e eu queria mostrar uma coisa aqui que não vai ser neste caso mas vamos supor que vocês escolheram outro tipo de tecido um tecido de natal com fundo vermelho e fundo verde nesse caso eu que sou chata não podemos costurar este braço tudo igual porque a parte de em cima teria que ser teria que ser esta parte aqui tudo isto aqui em volta teria que ser com linha da cor do tecido se é verde se é vermelho se tem fundo preto mas a mãozinha não poderia ser costurada com a mesma cor porque na hora de desvirar acabaria se vendo então nesses casos a gente primeiro costura a mãozinha com a cor que corresponde uma cor beijo uma cor camel e depois a gente troca a linha e costura a outra parte tá? para vocês ficarem atentos a isso se vocês tem um tecido muito contrastante que não podem fazer com a cor camel da mão porque vai aparecer por exemplo se um pano preto ele vai acabar aparecendo vocês tem que costurar a mão em duas vezes primeiro vocês vão costurar a mãozinha de algodão cru e depois a parte de em cima tá? a bonequinha de natal é a mais chatinha porque vocês neste caso não é? vocês vão trocar de linha pelo menos três vezes só se vocês fazem tudo em vermelho que não vão trocar tá? porque por exemplo agora a gente vai fazer a calcinha e o o chapeuzinho dela e vai ter que ser trocado para vermelho pronto estão vendo? como que elas ficaram aí vamos cortar depois e vou mostrar como vir agora vamos trocar trocamos nossa 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 linha por vermelho e vamos fazer a mesma coisa temos nossa rendinha de tule que vamos colocar na beirada vou repetir ela se monta do mesmo jeito que as outras depois de rebatido essa beirada vocês vão unir os ganchos primeiro e depois dos ganchos vocês vão unir a entreperna e depois vão dobrar mais ou menos um centímetro e meio na beirada da cintura para fazer uma bainha para poder passar um elástico ou uma fitinha e ajustar em ela tá? os passos da calcinha são sempre esses mesmos tá? e agora vamos ver pintar isso aí para reforçar o ensinamento tá? ninguém mais vai esquecer como se faz uma calcinha pronto olha que fofa que vai ficar na nossa calcinha por último a gente tem o gorro dela o gorro dela não é mais que o mesmo triângulo lembra que a gente cortou e montou para nossa bruxinha só que no caso da mamãe noel ele só é fechado porque não leva água tá? ele é inteiro aqui agora é só desvirar ele e vai estar pronto para colocar em nossa em nossa bonequinha eu fiz de feltro também pode ser feito em sófiche ou em microsófiche ou em alguma outra pelúcia que vocês gostem tá? e vou mostrar as mangas braços como que ficaram uma coisa que eu decidi fazer porque eu estou com vontade de fazer uma coisa eu marquei vamos trocar a linha vermelha por cor camera e vocês vão ver o que a gente eu estou querendo fazer quinta-feira a gente trocou a linha outra vez e eu marquei o mesmo molde com que a gente marcou os braços manga mas desta vez eu marquei tudo em algodão cru então vamos costurar um ah se costura como todos eles não é? só que desta vez é inteiro a gente não tem divisória porque eu estou querendo fazer uma coisinha na quinta-feira agora vocês vão mostrar outras coisas que vão ser costuradas o resto do corpo é igual tá? tudo igual tudo igual só que o bracinho desta vez foi diferente aí eu cortei em linho um linho de treze centímetros por cincuenta e cinco vou fazer uma bainha na beirada pequenininha e vou fechar trocamos a linha vamos fazer uma bainha fininha e vamos fechar pela lateral também fechamos a lateral e eu fiz a mesma coisa com uma renda de tule de treze centímetros de largura a gente vai pegar a renda e só vai fechar na lateral vocês vão ver em que vai se transformar quinta-feira só ou para quem está assistindo pelo youtube vocês vão ter que buscar a segunda parte desta aula que vai ser nossa live tá? também cortei no mesmo tule dois pedacinhos de doze centímetros de largura por oito de comprimento e vou fazer dois tubinhos então já temos o nosso linho depois vou fazer também uma calcinha do mesmo jeito que fizemos as outras e vocês vão ver em que vai se transformar a quinta-feira tá bom meninas eu espero que comecem a preparar tudo para poder a gente depois nos ver ok? meninas já temos tudo costurado tudo pronto cinco opções desta bonequinha sentada muito fofa muito rápida de fazer eu vou fazer acho que quinta na live eu vou fazer uma opção mais que transformar ela em um manchinho vamos ver se dá o tempo a gente faz então agora vocês vão preparando tudo comecem a costurar esta bonequinha que quinta-feira montam tudo comigo e não esqueçam quinta-feira duas horas da tarde compartilhem se inscrevam no canal compartilhem para outras pessoas e compartilhem a live assim todo mundo começa a se preparar para Natal porque estas são bonequinhas muito vendáveis e muito lindas para dar de presente tá bom? beijo